Bom dia, crianças, tudo bem? Continuando lá na página 91, número 3. Quando a diretora conversou com a menina e explicou o que iria acontecer, a menina conta como se sentiu. Vocês vão copiar o trecho em que ela revela como se sentiu. Então, a gente vai voltar lá no texto, olha lá. Então, olha só. Fiquei com vergonha, olha lá, é o sentimento dela. Fiquei com medo da madrinha, fiquei com medo que acontecesse algo com a minha mãe. Então, é esse pedacinho que vocês vão copiar. Lembrando que quando a gente retira alguma coisa do texto, a gente coloca entre aspas. Que expressão se repete quando a menina explica o que sentiu? O que significa essa repetição? Então, o que essa repetição sugere? Então, a expressão que se repete é fiquei com, olha lá. Fiquei com vergonha, fiquei com medo. Vamos sublinhar, olha lá. Fiquei com, fiquei com. Então, olha lá. Por que que se repete? Se repete para reforçar, olha lá, o medo que ela estava sentindo sobre o que poderia acontecer ao contar o que ela vivia, tá bom? Então, ela estava com medo. Mesmo com os sentimentos que a menina teve, compensou conversar com a diretora? Compensou, vocês não acham? A conversa foi muito importante. Por que? Tem duas perguntas. Porque ela saiu da casa da madrinha, onde só trabalhava para viver com a mãe. Então, foi muito importante o que aconteceu. Aqui nós vamos só conversar. Vocês só vão pensar sobre essa pergunta. O que você pensa sobre o modo como a menina era tratada? Então, quando ela trabalhava na casa da madrinha, vocês acreditam que uma criança, ela deva só trabalhar, cuidar, né? Da comida, da limpeza de crianças, ou ela precisa ter um tempo para estudar, para brincar. Então, pensem direitinho, tá? Reflitam sobre isso, pode conversar com alguém da família. Em sua opinião, como um adulto deve agir ao perceber que uma criança sofre algum tipo de violência por parte de outro adulto? Então, quando vocês ficam sabendo, né? De alguma criança que está sendo, está passando por momentos difíceis com a família, ou apanha, ou a criança só tem que, não tem tempo de brincar, só tem tempo para fazer o serviço de casa. Como que a gente, como que um adulto deve se comportar? Brigar com a família? Denunciar? Conversar? O que vocês acreditam? Perguntem para a mãe de vocês como que ela se comportaria vendo alguém, né? Se ela percebesse alguma criança recebendo algum tipo de violência. Precisa conversar com a família aqui, tá bom? Não é para responder no caderno. Observe novamente a imagem. Qual a relação entre os desenhos representantes no balão e os trabalhos que a menina realizava? Então, vamos voltar lá? Olha lá. A diretora está perguntando, o que você faz? Olha lá. Vassoura, panela... Uma criança... Então, o que esses desenhos representam? Eles representam os trabalhos domésticos, como a limpeza, preparo de alimentos e cuidado com crianças pequenas. Essas tarefas são realizadas por adultos ou crianças? São tarefas realizadas por adultos, tá bom? Então, a criança, ela não deve ser responsável por limpar uma casa, fazer comida, cuidar do irmão. Ela pode colaborar, mas não ser responsável. Virando a página, vai na página 92, ela está um pouquinho diferente do livro de vocês, tá bom? Mas a tia já tirou, então, a letrinha E não está no livro de vocês, tá bom? Ela foi retirada. E aqui embaixo também, a letrinha B também foi retirada do livro de vocês, tá bom? Ao invés de colocar esse pedacinho, o livro está com esse pedaço aqui do plenarinho. O que é o plenarinho? É um site da Câmara dos Deputados que trata sobre assuntos da criança e adolescente. Qualquer pessoa pode entrar lá, olha lá, e se informar sobre os direitos das crianças. Essas, plenarinho.leg.br, tudo bem? Então, ela está um pouquinho diferente do livro de vocês, mas as perguntas essas daqui, ó, A, B, C e D são as mesmas. Vamos lá? No texto, o que indicam as palavras X de vermelho? O X aparece na palavra madrinha, não é verdade? Vamos voltar lá no texto. Olha lá, repara, que ela coloca um X na palavra madrinha, e um coração na palavra mãe. O que vocês acham que significa o X? O X aparece na palavra madrinha. Isso pode indicar que a menina não gostava da atitude dela. Então, a madrinha pedia para ela, né, fazia ela fazer o serviço, então, ela colocava um X. Não é que ela não gostava da madrinha. Ela tinha gratidão por ela cuidar da menina. A gente não sabe o que está acontecendo na família, certo? Então, o X indica que a atitude da madrinha não é bem vista pela menina. E outra palavra é o símbolo do coração. E aí? Opa, opa, peraí. E outra palavra foi marcada com o símbolo na mesma cor. Só que essa palavra é outra. Qual é essa palavra? A palavra é mãe e o símbolo é coração. Na sua opinião, por que essa palavra foi marcada com esse símbolo? O coração pode indicar que existe um amor da menina pela mãe, certo? O coração indica sempre amor. Olha lá a menina, olha lá, com a mãezinha dela, tá? Dormindo juntas. Releia esse trecho do diário. Aconteceu tanta coisa nesse dia que nem sei explicar direito. Só sei que agora estou deitada com minha mãe em uma casa legal. Então, olha lá, ela com a mãezinha dela. Por que a menina afirma que não sabe explicar direito o que aconteceu com ela naquele dia? Porque aconteceu muita coisa, não é? Ela vivia numa situação a qual ela não gostava. Ela morava na casa da madrinha e tinha que trabalhar. E, de repente, houve uma mudança muito grande na vida dela. Então, tudo isso contribuiu para ela escrever isso, que aconteceu tanta coisa que ela nem sabe explicar. Tudo bem? Então, vocês escrevam com as palavrinhas de vocês aqui, tá bom? Do jeito que vocês acham. Então, aqui na minha escrita é que ela vivia uma situação a qual ela não gostava. E, de repente, houve uma mudança muito grande na vida dela. E isso fez ela ficar bem confusa, né? Feliz, né? E não sabia explicar direito tantas coisas que aconteceram num dia só, tá? Então, essa é a lição de hoje.